Vamos falar de saúde. Para evitar transtornos e diminuir riscos à saúde pública da população, a Prefeitura de Coronel Fabriciano intensificou a fiscalização e manutenção de áreas particulares. A Gisele Ferreira tem os detalhes, vai explicar para a gente aí, né? E aí a pergunta é, né, Gisele, se vão dar conta de tudo isso. Pelo menos quantos lotes serão fiscalizados aí, Gisele? São cerca de 5 mil lotes vagos e todos aqueles onde foram encontrados sujeiras, né, que precisam ali de limpeza, os proprietários foram notificados e caso eles não tomem a providência de limpar o terreno, de limpar o lote e mantê-los limpos, eles serão então multados. Para se ter uma ideia, só este ano o município de Coronel Fabriciano autuou 20 proprietários de lotes vagos e sujos e como não houve a limpeza no prazo legal, né, conforme estabelecido, eles foram multados. A multa aplicada foi de 150 reais por metros quadrados. A responsabilização está prevista em lei municipal que diz o seguinte, Nico, os proprietários dos lotes sem manutenção serão notificados e terão um prazo para poderem providenciar a limpeza do lote. Caso isso não seja cumprido, a multa, inclusive, olha só, ela é dobrada e se o proprietário, mesmo após ter sido notificado, multado, ele pode, inclusive, Nico, perder o imóvel dele. Então, a situação é bastante séria, o município de Coronel Fabriciano toma essa medida mais dura, né, digamos assim, para ver se realmente os proprietários aí têm um pouco mais de atenção aos lotes vagos para que, né, Nico, haja uma redução aqui dos casos de arboviroses. Volto com você.